Um sorriso, um brilho lindo em seu olhar Fez acelerar meu coração Disse tanta coisa mesmo sem falar Fez a música do amor tocar Fez nascer no meu som A rosa azul Tão rara do teu jardim Despertou na menina dos olhos Todo amor que existe em mim Quando você olha pra mim Tudo fica mais lindo Então agradeço a Deus por ter feito você por mim Quando você olha pra mim Eu me vejo em teus olhos Ó minha princesa Diga que vai ser sempre assim O nosso amor Bem na linha do horizonte vou Vou buscar A mais bela flor Para ti E com as cores do arco-íris Eu vou cantar O seu nome entre o céu E o mar E o mar Eu vou cuidar Com o carinho Da rosa azul Que você plantou em mim Pra te dar Pra te dar o meu sonho Todo amor Todo amor Todo amor que existe em mim Quando você olha pra mim Quando você olha pra mim Tudo fica mais lindo A vida Agradeço a Deus Por ter feito você por mim Quando você olha pra mim Eu me vejo em teus olhos Minha princesa Diga que vai ser sempre assim O nosso amor Quando você olha pra mim Quando você olha pra mim Tudo fica mais lindo Então agradeço a Deus Por ter feito você pra mim Quando você olha pra mim Eu me vejo em teus olhos Minha princesa Diga que vai ser sempre assim Eu me vejo em teus olhos A CIDADE NO BRASIL